Salve galera, MyAirPlay na área com mais um vídeo, vamos dar continuidade então aqui a nossa série de SnowRunner Se você chegou agora no canal, se inscreva, deixe seu like, comente aí, participe dos vídeos, viu? O canal agora mudou o nome, antes era Anjo Armado, agora é MyAirPlay, mas se é papo com outro vídeo, por que que eu mudei, certo? Eu estou a fim de fazer uma missão aqui, entrega de comida, nós temos que ir levar lá na área da perfuração Então vou pegar aqui, eu vou marcar, nós temos que pegar na fazenda, nós vamos ter que vir de caminhão pessoal Eu não queria vir de caminhão, porque o caminhão é um pouco pesado, né? E eu quero tentar completar dentro dos 6 minutos, para ganhar os 3.700 e os 340 pontos de experiência ali, né? Então, vamos fazer a primeira agora, deixa eu ajustar o tempo aqui também Foi Então, vamos fazer a primeira agora, deixa eu ajustar o tempo, vamos fazer a primeira agora, deixa eu ajustar o tempo Vamos embora, vamos chegar aqui na fazendinha, então Vamos ver onde é que é que pega essa missão, hein? Eu acho que vai ser lá no reloginho, lá, ó Acho que vai ser ali, ó Vamos ver, acho que é aqui que pega a missão É, aqui mesmo Vamos pegar aqui combustível, acho que é aqui Não é aqui Vamos embora, eu acho que é isso aqui, não tenho certeza Consumíveis, cara, eu li combustível, olha só que merda Mas vamos embora Vamos contra o tempo agora, ó, estamos 6 minutos para chegar lá, sabe o que eu estou achando que não vai dar tempo? Mas vamos descobrir Mas vamos descobrir, eu acho que talvez dê, talvez dê Se não der nem uma merda no meio do caminho Acho que vai dar Eita Eita Ah, isso aqui foi perda de tempo, olha só, que viagem Isso aqui foi perda de tempo Nossa, o caminhão está muito devagar Um minuto já se passou Vai para a esquerda ou para a direita agora? Para a direita Vamos ver, estamos indo, está acelerando o caminhãozinho Vamos embora, vamos que vamos Aquela parte ali era bem ruim, aquela subida ali Já se passou dois minutos aí, pessoal, vamos embora Talvez dê, talvez não dê, vamos ver Tchau Vindo pelo ladinho aqui, porque se for pelo barro ali vai dar ruim O caminhão vai ficar preso Quase tombamos o caminhão também Ó, o caminhão ficou preso ali, ó Mas vai, aí vai que vai Só atravessa a ponte Estão fechando quase 3 minutos de missão Nossa, essa estradinha é que é precária, hein Temos 3 minutos agora para chegar lá Eu acho que vai dar tempo, hein Nossa, o atoleiro que está aqui, hein Correndo pelo cantinho aqui Vai, filho Nossa, perdemos acho que uns 10 segundos aqui fazendo essa curva Mas tá bom Dá uma ajudinha com o gancho ali Tentar desviar da toleira aqui Nossa, o caminhão quase virou Nossa, olha a ponte, velho Será que vai dar, hein Se cair na água, fodeu o rolê Nossa, olha a pontezinha Não sei como é que passou rapidão, hein 4 minutos, pessoal Temos 2 minutos aí para estar Completando a missão aí Eu acho que vai dar, hein Estamos chegando aqui nesses Nesses redondos ali Para não dar Não sei que o caminhão fique preso ali Tem muito barro O caminhão quase tombou de novo Vai, filhote Ah, mano Olha isso, velho Um minuto, pessoal Aí, conseguimos, pessoal Você subiu nível 5 Mas, ai, hein Uh, quase Quase que não dá, mas deu Quase que não dá, mas deu Vamos ver Temos que pegar duas tábuas Duas tábuas Tá Bom, pessoal Deixa eu dar uma ré no caminhão aqui Essa aqui foi mais uma missãozinha Para brincar aí Espero que vocês tenham gostado Ficam aí Até o próximo vídeo, tá Foi mais para brincar mesmo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Aquele grande abraço do Mayer Até a próxima Fui